O Caio, se Jesus morreu por nós para expiar todos os nossos pecados, por que ainda há necessidade de que haja um julgamento de todos no final de todas as coisas, já que fomos justificados mediante a fé em Cristo? Eu, quando vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu sempre acho que tudo acontece exclusivamente por causa do homem. Não é por causa de Deus. Se houver e se vai haver tal julgamento, será por causa da consciência do homem. Será para aprofundar um bem no homem. Será para se gerar um super-aion de consciência cósmica. Será por alguma razão desse tipo absolutamente redentora. Será como o quebrar de um casulo e soltar milhões de consciências numa compreensão superior. Todo juízo é oportunidade. Todo juízo é oportunidade. Todo juízo é oportunidade. Você pode passar pelo juízo e não usar a oportunidade, piorar-se na oportunidade, ou você pode passar pelo juízo, usar a oportunidade e melhorar-se no juízo. VNVTV, o canal é você. 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 Obrigado.